O Brasil precisa de Lula, e Lula já! Nosso presidente, não podemos mais esperar Tem gente que sempre foi Lula, tem gente que nunca foi Lula e agora tá lulando Eu já lulei, e você? Lula já, pra olhar pra frente, Lula já, pra cuidar da gente Lula já, nosso presidente, não podemos mais esperar O Brasil tem pressa, o Brasil precisa de Lula, e Lula já! Lula já! Lula já, pra cuidar da gente